O que engorda não é gordura? Não, o que engorda é esse excesso de frutose. Para você ter noção, o que engorda as aves, o que engorda as vacas, esses matadoros absurdos que existem, que colocam lá todos os animais enclausurados, e o que eles são alimentados é com rações de cereais, porque essas rações são ricas em frutose, e a vaca engorda mais rápido. Frutose, não cereais, o verde demora muito para engordar a vaca, a vaca do pasto demora a engordar muito mais do que a vaca que está comendo ração. É o que fazem, por exemplo, de uma forma cruel, que é surreal, que as pessoas ainda comam isso, o patê de ganso, o foie gras, aquele patê de ganso, pegam o ganso, coitado, e enfiam um tubo na boca dele e enchem o ganso de cereal, e isso faz com que o ganso crie esteatose hepática. Aí o ser humano vai lá e come um patê de fígado de ganso, que é nada mais é que você está comendo um patê de esteatose hepática do ganso, o ganso ficou com o fígado gordo, cheio de gordura, e o ser humano usa para barrar no pão. Alimento péssimo para a saúde, péssimo para o ambiente, péssimo para o animal, péssimo para a sua energia. Então, patê de ganso não existe, é um maltrato que fazem com o animal, enchendo ele de frutose para engordar o fígado dele. E quando você toma um refrigerante, você faz isso com o seu.